Aqui está no detalhe todo o circuito que você já conhece, a parte de detecção de passagem por zero, a etapa de potência ali com o fototriac e o triac, e ali a nossa lâmpada que vamos controlar o brilho dela através do computador. Esse conversor você encontra facilmente aí na internet a preços acessíveis, aí instale o driver dele, veja qual porta-com que ele está lá no gerenciador de dispositivos e vai funcionar bem bacana. Então eu removi o PIC 12F675 do sistema, alimentei aqui com 5 volts, peguei e apliquei o pulso de detecção de passagem por zero na interrupção externa do PIC, e aqui a nossa saída que vai disparar o fototriac para depois disparar o triac com aquele tempo como vocês viram na simulação agora há pouco no Proteus. Vamos ver funcionando, vamos configurar a interface e controlar a lâmpada pelo computador.